Olá pessoal, de volta no canal Aquário Carlos Dessa vez a dica é um suporte para a luminária Vou passar as medidas para vocês aí, a forma que foi feita Quem estiver procurando essa ideia aí, pode seguir que fica bacana É uma ideia barata, fácil de ser montada Eu vou estar passando a medida para vocês o seguinte Ela tem 20 cm de altura Essa parte de baixo aqui vai ficar apoiada na parte superior do aquário Ela tem dois suportes de cada lado, onde vai ficar a luminária No meu caso aqui é a barra dissipadora Inclusive tem um vídeo meu no canal que ensina a fazer essa barra dissipadora Tem um passo a passo como vocês vão montar ela Ela até foi montada com perfil de alumínio, fica um preço bom Procura nos vídeos que você vai encontrá-la aí É uma dica bacana, ok? Esse suporte para a luminária, ele fica preso nos cantos Na parte superior do aquário, no caso naquele ponto ali Aqui Do outro lado também, é um toquinho de madeira, tá? Dos dois lados Esse material eu usei um compensado de nove milímetros Eu encapei ele com um plástico vinil branco, tá? Mas tem várias opções de cores aí, bem bacana Você pode estar escolhendo aí, é fácil de aplicar Não tem segredo nenhum, ok? Então ela ficou com 20 centímetros, tá? Ela vai ficar, no caso, na parte superior do aquário Nesse caso aqui, onde está presa a minha barra dissipadora Se você for, no caso, um aquário de água doce Pode estar presa a luminária Que ela vai ficar embutida, né? Você não vai ficar vendo a luminária Você vai ver somente mesmo Esse suporte, né? E a luminosidade na parte de baixo Só pra ter uma noção Ela ficou bem na faciana aqui, né? Com suporte, tá? Esse suporte aqui Onde está, no caso, presa a barra dissipadora Ele é de plástico, tá? Um suporte parafusado aqui Que está, no caso, nos quatro cantos Lá também tem, ó Um suporte, tá? Esse toquinho de madeira aqui É o que fica apoiado no vidro, tá? Ele vai ter nos quatro cantos do aquário Tem outro aqui Tem mais dois ali, ó Do outro lado ali Eu vou estar mostrando pra vocês Pra ter uma ideia melhor Eu vou estar montando ela no aquário aqui E eu vou mostrar pra vocês Tá bom? Vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui Da visão dela vista da parte de cima Pra vocês terem uma noção melhor, né? Como ela ficou Na visão da parte de cima dela Tá? É uma altura boa A iluminação, né? Não fica tão próxima da água A 20 centímetros E não fica tão afastada, né? Eu vou montar no aquário ali Que vai ter uma visão melhor Eu vou mostrar pra vocês aí Dando continuidade, pessoal Coloquei ela na parte do aquário ali, ó Como eu tinha falado pra vocês A visão é bacana, né? Ela tampa No meu caso aqui Ela tampou bem a barra dissipadora No caso, se eu tivesse um luminário ali também Ela tamparia, tá? Só vou lembrar Ela ficou com 20 centímetros aqui de altura, tá? É uma altura bacana É porque meu aquário Ele tem uma base de 90 centímetros Então a altura já tá bem na linha de visão Você praticamente não vê a luminária Nem a barra dissipadora ali A não ser que chegue bem próximo, né? E o óleo da parte de cima dele Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Um detalhe A madeira Que é onde ela fica presa Aqui, ó Essa madeira aqui, ó Ela fica apoiada no vidro ali Na parte de baixo Esse apoio, no caso Ele fica nos quatro cantos, tá? Pra ela não empenar, né? A madeira A madeira eu passei uma tinta nela Pra tá impermeabilizando Pra não ter problema, né? De água Vou mostrar pra vocês, tá? Olha lá Ficou no outro lado aí a madeirinha Essa madeira aqui, ó É a madeira que faz o apoio no vidro ali O suporte, tá? Onde tá a barra dissipadora É um suporte fácil de fazer Fica bacana E não fica caro, né? O preço é bem acessível Esse é um projeto meu De um aquário marinho Eu vou estar mostrando Mais pra frente pra vocês aí Mais algumas outras dicas Ok? Só adiantar O que ficou bacana Essa madeira aqui No caso O suporte da luminária Eu vou repetir Uma mesma madeira aqui embaixo, tá? Pra ficar com um layout mais bonito É isso Mais pra frente Eu vou estar mostrando pra vocês aí Que esse aquário marinho Eu tô montando ele O passo a passo Eu tenho mostrado aí E tem bastante coisa bacana ainda Pra compartilhar com vocês aí Ok? Essa é a dica de hoje Quem curtiu a ideia Deixa um like Se inscreve no nosso canal Valeu Um abraço a todos